A última vez que a gente conversou, né, você fez uma análise que, pô, eu tava até falando dos vídeos mais acessados aqui dos últimos meses que a gente botou, é a tua análise, né, do Poatan e do Adesanya, que você treinou com o Poatan, né, como é que você viu, mano, você que é um, pô, especialista aí do Karatê, como é que você viu a estreia dele no UFC e em quanto tempo você acha, né, o Glover disse que ele não se machuca, que o bicho é um mutante que, com as três lutas, vai estar lutando com o Adesanya, né, qual é a tua visão sobre isso? Primeiro, sobre a estreia dele, segundo, em quanto tempo você vê ele lutando com o Adesanya? Então, Marcelo, assim, pela estreia do Poatan eu assisti e foi assim, ele foi aquilo que eu esperava realmente, ele é um cara muito duro, já havia falado antes pra você aqui, ele é um cara duro, é um cara inteligentíssimo, é um cara que trabalha muito com a percepção da visão que ele tem no kickbox, tá tendo agora uma visão com o Glover diferente do grab, do strike em geral, mas eu vi um cara ali que foi altamente frio, foi inteligente, foi oportunista pra usar suas ferramentas, porque ele tem mais qualidade, além da minha visão, além da habilidade, da habilidade motora dele, da técnica que ele domina, é a questão da experiência no strike, na tocação. Então, é porque muitos atletas, às vezes, travam, normal, você tá com excesso de adrenalina, isso te traz uma amnésia temporária, isso é a fisiologia. Já explica, então você dá um blog, você esquece de muita coisa. Quando acabar a luta, cara, eu não poderia ter feito isso, aquilo, ele não. Ele tá tão frio, ele já tem tanta adaptação no strike, que ali pra ele é mais um, ele consegue enxergar a luta da maneira que eu tento passar por os caras que eu treino. E ele consegue enxergar a hora que você tá dando mole aqui, ali, ele sabe que quando ele tá batendo jabiano aqui, tu acabei saindo pra lá. Então, eu percebi ele era um cara muito promissor, eu vi o que ele fez, eu já esperava que ele tivesse algum desfecho naqueles modos ali. Queria ver se ele ia ser testado realmente no grab, e ele foi ali, eu já vi que ele tava bem treinado com isso ali, a prova é que ele conseguiu segurar o primeiro round ali, o cara grudou nele, como eu também achava que ia acontecer, mas o Poatrande, que todo mundo conhece, conseguiu se mostrar no segundo round. Então, pra mim, não foi surpresa, eu já esperava aquilo ali. Eu vejo um cara promissor. E, em relação ao que o Globo falou, 3, 4 lutas, ele listando com a Adesanya, eu também não acho difícil, porque ele tem uma perda de marketing muito grande. Há já visto que ele já bateu no Adesanya duas vezes, e você sabe que a luta é feita do marketing, ele tem a questão do business por trás, e eu acho que essa luta entre eles dois traz um apelo muito grande de marketing. Então, eu acho que se ele tiver mais umas 3 performances como essa que ele teve ali, de maneira inevitável, ele vai estar nas cabeças ali pra estar disputando com a Adesanya. Eu acho que isso é bem favorável. Aliás, bem provável.